E aí pessoal, aqui quem fala o Arkantz, sejam todos bem-vindos a Bomber Coral Retorno aqui então, eu anotei o nome de quem escreveu Eu não consegui responder o comentário de todo mundo, mas eu anotei o nome de quase todos Então eu já coloquei aqui, isso aqui é uma tripulação nova, jogo novo E pra quem quiser, eu fiz uma live desse jogo de mais ou menos umas duas horas Onde eu joguei bastante, eu aprendi bastante sobre o jogo Foi engraçado, muitos desastres aconteceram Vamos lá, nós temos o Jinbas, que é o piloto Nós temos o MyGyver É MyGyver, é ela Olha só o olho dela, dá pra ver só pelo olho que é uma mulher Nós temos a Sargenta MyGyver É uma pessoa que vai consertar, então tem que ter o nome MyGyver O nosso... eu esqueci o nome, o navegador Ele é o Juan O operador de rádio é a Sargenta Guaxmin Nós temos o Daniel Chucruti, que é o Gunner Nós temos o Azteca 2, que também é Gunner E nós temos o Bin Laden, que é o cara que joga as bombas Muito bom esse nome, cara Vamos lá Nós temos um pouco de grana, dá pra equipar só alguma coisa, se eu não me engano Dá pra colocar uma Twitch vertical Vale a pena, na minha opinião E eu acho que não tem mais grana, então vamos embora Pra próxima missão E pelo que eu percebi, galera Pode ser essa daqui mesmo Pelo que eu percebi, não vale a pena você... Tipo assim, às vezes... Como é que eu posso dizer? Você não pode perder o seu avião Porque vocês viram que eu gastei quase 2 mil reais aqui Vamos lá, Mr. Gimbas Vocês viram que eu gastei quase 2 mil reais aqui, né? Não é 2 mil reais, mas ok 2 mil... sei lá, XP, alguma coisinha E se você perde o avião Você perde esse dinheiro População, você... Essas pessoas você consegue recrutar até por de graça, sabe? Vamos subir o negócio aqui Você consegue até recrutar por de graça Mas você não consegue fazer isso com o avião Os rebugueses que você faz, eles vão ser perdidos Então... É muito importante Eu vou voar em altitude baixa aqui mesmo, tá? Por causa que a nossa missão é pra jogar bomba E é mais fácil fazer isso em altitude baixa E até porque o pessoal não tem equipamento Pra aguentar em altitude alta Quanto mais alta a altitude Tipo, vai ficar muito frio, sabe? E eles não vão conseguir, tá? Antes que eu esqueça O pessoal me falou que eu consigo pegar munição Fica aqui embaixo Porque eles conseguem carregar 3 munições, tá vendo? Mas eles começam com 2 Então você consegue vir aqui E pegar... opa Passas em algum lugar Lá Caças em algum lugar Vamos lá, vamos atirar neles Os caras já estão equipados com as armas E assim que eles passarem pra gente Eu vou clicar pro... Quem é que tá aqui embaixo? É o Chucrute É que o Chucrute tá atirando, tá vendo? E assim que eles passarem A gente vai mandar ele lá pra baixo Por acaso que Essa tweet da parte de baixo É a que eu achei menos... É a menos importante Na minha opinião De baixo não Abre a comporta Seleciona a bomba Tem que esperar abrir a comporta Pô, a gente conseguiu matar todo mundo, véi Essa tweet de trás É a que eu achei a menos importante Na minha opinião Porque Ela só funciona quando está sendo perseguida Aí ela é importante pra caramba Vamos jogar duas bombas já pra garantir Que vai explodir E a gente não precisa voltar, né? É só uma fábrica mesmo Viu? Tinha que ser duas Vamos lá bater uma foto Porque essa foto Ela dá muita grana Geralmente ela dá uns mil de grana Então é bastante coisa Que você definitivamente Não vai querer perder, né? Olha lá Mais Caças inimigos Alemães Vindo por cima da gente E... Como é que tá a munição aí? Ainda tem um pouco de munição E você tem que ficar operando aí O pessoal falou pra mim Por que que eu não... Nossa, levou muito tiro aqui, cara Falaram pra mim Deixa eu fechar as portas aqui de baixo Por que que... Por que que eu não tiro o operador de rádio E coloco pra tirar? Eu também pensei nisso Porra, o operador de rádio não serve pra nada O operador de rádio, né? Só que o operador de rádio Ele serve pra esse aqui, ó Pra poder ser mais rápido Ele também... Ele auxilia um pouco os caras Da... Os gunners, entendeu? Tipo, é eles que auxiliam Ah, está na sua direita Não, está na cima, está na baixo Não sei o que Então ele ajuda um pouco o pessoal De tudo na real Você vai descer aqui Não precisa mais vir aí, cara A parte da frente também, cara Eu achei muito inútil Essa metralhadora da frente Porque ela só é importante Vamos lá Ela só é importante Pra quando você tá indo Pro território inimigo Mas quando você tá voltando Que nem aqui Não faz a mínima diferença O cara sofreu um dano aqui Vai lá Pega um remédio Leva pra ele Ninguém aqui é médico ainda, né? Então é um pouco demorado Isso aqui pra fazer Nossa, olha quantos tiros a gente tá levando Eu gosto de me levar muito tiro Vai lá Vem cá E o Mr. Bin Laden fica aí O nosso mecânico, mecânico Concerta o negócio aí Quebrou Nosso objetivo está aqui Agora O navegador, cara É a função mais importante Você tem que ter um navegador bom Porque senão o cara vai te mandar Pro meio da Europa Sabe? Você tem que ir pra Inglaterra Ele vai te mandar Sei lá Pra Itália Aconteceu isso na minha live Ele 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 se apavorou Eu acho Tem que mandar alguém Esse cara tá sangrando Tá vendo? Mas ele Ele consegue Ele tá de boa ainda Porque tá entrando Que ele tá pescando Pescando, né? Chega aí Descansa um pouquinho aí, cara E o Agora Essa profissão aqui O MacGyver Sargenta MacGyver O engenheiro Ele tem que ser muito rápido, cara Porque tá vendo Que dá problema toda hora Às vezes Quando não tem nem o que fazer Você também pode usar ele Pra pilotar Pilotar não Pra Pra atirar, né? Foi tenso isso aqui, cara Os caras Vêm até Na bordinha Da Da coisa pra gente Atrás De nosso Esse aqui é o sistema elétrico Que falhou Isso aqui são os principais Bagulhacks Que falam O que a nossa base Tá precisando Vem pra cá O operador de rádio Também tá um pouco machucado Descansa lá Vamos Setar aqui E vamos Eu não sei O que que daria Se eu não tivesse Abaixado as rodas Eu me pergunto O que que ia acontecer Se eu não tivesse Abaixado as portas Tá ligado? Porque você tem que Abaixar isso aqui Pra Diminuir Diminuir O gasto De combustível A gente consegue Saber com o engenheiro Se ele estiver Na estação dele Eu acho que não vai dar tempo A gente vai pousar Ele mostra o gasto De energia Da nave Então se tiver Com as paradas abertas A gente gasta mais energia Olha lá Tava no máximo Mas eu acho que A gente tava descendo Olha aí Missão Bem sucedida Eu vou tentar Fazer as missões Aqui mais fáceis Eu vou fazer Uma campanha Nesse jogo Beleza gente O jogo é muito divertido O jogo Ele é repetitivo Ao mesmo tempo Porque você faz Missões que são Na maioria das vezes Iguais Só que é legal Você fazer Coletar recursos Melhorar O seu avião E ser divertido Sabe? Tipo Tem jogos que Eles são Eles conseguem ser divertidos Mesmo com Conteúdo repetido Sabe? E esse Eu acho que Esse aqui É um desses casos Na minha opinião Tá? Esse aqui É um mergulho De emergência Muito legal E esse aqui É um bust Eu não tenho essa habilidade Ah, é um bust de velocidade Mas gasta Mais combustível Mas ele é interessante Pra fugir Em missões de curta duração Ele é bem bom Olha, eu liberei várias coisas E vamos lá Eu quero Eu quero saber um pouco Eu sei que tem muita gente viciada Nesse jogo aí Vamos discutir um pouco O que vocês acham Que é importante Pra cada função Porque Por exemplo O cara que é o piloto Ele definitivamente Não sai Ele tá pilotando, né? Você não precisa Que ele tenha velocidade Convenhamos, né? Tanto que aconteceu Na minha live Do carinha aqui Ele morrer O piloto E aí o avião Começou a cair, velho Aí eu tive que tirar O meu navegador E botar lá Tipo Velho Na velocidade Ainda bem que os caras Conseguem pilotar Mas em geral Ele A gente consegue Vestir preto, né? Todo mundo veste preto Só que em geral Ele não tá liberado Ainda nada Tá liberado Isso aqui, ó Luvas Luvas Elas aumentam A resistência Pra temperatura Alta Pra todo mundo E aumentam um pouco A sobrevivência Na terra Isso aqui Se cair É a sobrevivência Que ele tem, entendeu? Na terra E na água Vale a pena equipar Na minha opinião Um dos dois, ó Tipo Tem muito mais terra Do que água, né? Só que Geralmente Quando você tá fugindo Você consegue Cair fácil Na água Também, né? Vamos equipar Elas todo mundo, cara? Acho que é legal A gente talvez Consiga subir Em altitude média Com isso E botas Isso aqui Diminui a velocidade De todo mundo De todo mundo Dá um pouco De defesa A questão é Eu não sei Se eu quero Diminuir A velocidade De todo mundo Mas acho Que eu posso Equipar Porque O cara Que é o Gunner Depende Nós temos Três Nós temos Dois Gunners, né? Só Temos dois Gunners Deixa eu dar Uma olhada Aqui Olha só Deixa eu mostrar Pra vocês Breathing Altitude Altitude Baixa Ante atingido Por antiaéreos Boa visibilidade Para fotos Navegação E para mirar Nas bombas A temperatura E oxigênio Normal É altitude média Visibilidade média Baixa temperatura Oxigênio Normal E atitude alta Tem baixa temperatura E baixo oxigênio Hum Alguns inimigos Não conseguem Ver a gente Em alta atitude Então por isso Que ele é interessante Tá, mas não é isso Que eu quero ver O que eu quero ver É isso aqui Olha só Chance de sobreviver Blá, blá Tinha uma parada Que eu queria ver Cara Eu não sei Tá, lembrei Era isso aqui Que eu queria mostrar Pra vocês É o operador de rádio Então Ele Ele consegue detectar Os aviões Vindo com mais antecedência E se você não tiver Um operador de rádio Pode ser que você perca Você marca a pessoa E você perca ela Se ele sair de rinho De voltar O avião E o navegador É pra poder Os objetivos Então todo mundo É importante aqui Apesar que a gente Consegue equipar Todos eles Em quatro metralhadoras Às vezes Não vale a pena Fazer isso Por causa que E ter que ter outras coisas Prontas Então nós temos Uma pintura nova Eu não gosto Essa pintura Acho muito feia A pintura clássica É muito mais bonita Agora a gente consegue Colocar um radar Não, não consigo Extintores Extintores eu queria colocar É só um extintor Mas já é bom Com uma fuzilagem Não dá problema E a gente consegue Colocar armaduras Uma armadura extra Eu vou colocar Na parte Do front E vou colocar No nariz Porque Tem muito Tipo Se você for analisar Tem um piloto Piloto Tem um bombardeio Tem um piloto de rádio E tem um navegador Que fica tudo aqui Tipo É muita gente Entende? Então eu acho Que vale a pena Equipar primeiro Nesse lugar E depois a gente Equipa nos outros lugares Vamos ver Quais missões Que nós temos Para escolher aqui É uma missão difícil Eu não vou querer fazer Média no caso Não é difícil Direção média Esse aqui é legal Para caçar submarinos Vamos lá Jimba Liga-se Esse motor aí Olha que legal O som da chuva Velho Tipo O som da chuva Parece muito realístico Assim Tipo O barulho Que se escuta É o que parecia Se você estivesse No avião Eu achei isso Muito da hora Eu vou começar A cortar A parte inicial De decolagem Porque Não tem o que fazer Vamos ver se a gente Consegue ficar Em altitude média Você vê que a gente Já está quase Chegando Não adianta A gente vai ter que jogar Umas bombas Nesses submarinos Só tem 5 bombas Então se a gente Perder uma bomba Já é óbvio Tá ligado Então não é uma boa A gente tentar Fazer isso Não Inimigos foram Botados em algum lugar Cadê? Aqui Tá vendo? Vocês repararam Foi um operador de rádio Que fez isso E pra cá A gente não ganhou A gente não ganhou Nenhuma habilidade Com nossos gunners Ainda Nossas habilidades De foco Que a gente consegue dar Que é muito legal Aumenta a nossa precisão Boa Mais um Vai lá O grande traz E tira Tá quebrou um bagulho Sistema elétrico Sistema elétrico Nosso gunner Desce Cadê nossas Submarinos Logo aqui na frente Já cara Abre as comportas Seleciona a bomba Rápido As coisas estão Logo aqui na frente Tem uma foto Pra gente tirar Aqui no continente Vai lá Vamos lá Me brilhade Você consegue Fogo Nossa Achei que nem ia dar Porque ele tava Entrando no mergulho Não sei se vocês repararam nisso Mas no final Consegui Tem mais uns Caças em algum lugar Tá bom O jogo fica dando Esse recado aqui em cima Não consigo ver direito O jogo É só uma coisinha Mas atrapalha Foi reparado Aquela fotinho linda Vou botar no instagram Dando um rolê Aqui na Na Alemanha Vamos setar eles aqui Primeiro Antes de dar A volta Agora Volta pra cá Aqui tem mais Dois submarinos A gente tá Muito avançado Tá O cara de trás Aqui é bom Pra ficar Por enquanto E Eu acho que eu vou Botar o MacGyver Aqui porque não tem Nada quebrado No momento A gente pode colocar Aqui nas armas Não tem porque E ele consegue Atirar mesmo Na parte de cima Uma coisa que eu achei Bem interessante Às vezes Vem cá Aproveita que não tem Não Você tem munição ainda Vai recarrega É Tem mais uma munição Tá de boa ainda Cadê os submarinos Aqui Já dá um bom tempo aqui Tem que tomar cuidado Vai vir mais Daqui a pouco Mr. Bin Lad Seleciona mais uma bomba O correto seria Fechar essa comporta aqui Entre um submarino E outro Mas Não sei cara Essa missão aqui Não acho que vai ser Uma missão Muito demorada Então Tá de boas Eu consigo ficar Com esse aqui aberto Pra facilitar um pouco Ele Mergulhou Viu Filho da mãe Cara Esse que é o foda Dos submarinos Ele ficou Mergulhando Vou fechar Pra economizar Gasolina Cara Você tá sem munição Todo mundo Pega munição Extra Cadê esses submarinos Cara Dá zoom out Pra ver Esse aqui Cadê eles Velho Aí Tem um aqui na frente Tem que tentar Ir rápido lá A gente não tem Esse que é o foda O pessoal Que é noobinho Aqui ainda Eles não tem Nenhuma habilidade Ainda Você consegue Dar habilidade Por exemplo Engenheiro Pra ele dar um Bust A gente tem Essa habilidade Na real É verdade Queria ter usado Pra chegar rápido Aqui Aí matou Vamos lá No próximo Eu queria saber Quem que dá Essa intel Pra gente Que vai ter Um submarino Aqui Outra coisa Que o navegador Ele faz Também Não Operador de rádio Ele consegue Mostrar em que áreas Do mapa Aqui Ele consegue Mostrar em que áreas Do mapa Existem inimigos Então Então você Então você já consegue Evitar algumas áreas Específicas Pra não ter Esse problema Tá A gente não Tá tendo problema Com Caças Vai lá MacGyver Quero mostrar pro pessoal Aqui o Bust Assim que a gente Notar Esse submarino Já vai ligar um Bust Pra chegar lá Mais rápido Vocês viram que a gente Tá só na metade Do combustível Olha lá 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 Bust Seleciona a bomba Jogar Yes Boa Vamos vazar agora Antes que venham Caças os inimigos Antes que venham Não Sempre vem Caças os inimigos Ó Caças os inimigos Em algum lugar Tem que ser muito rápido Pra ver isso Cara Aqui As nuvens Atrapalham Tá vendo As nuvens Atrapalham Faz o seguinte Sai daí Eu não quero que você Ligue o Bust Não A gente tá com Pouca gasolina Cadê esses aviões Olha lá Aqui Só três Eu quero ver Quando a gente Começar a enfrentar Os inimigos Da Ace Que se fala Eu acho que rola Fazer umas Acho que rola Fazer as três missões Curtas Se eu cortar bem Né Então por exemplo Aqui Depois que a gente Chegar no continente Eu posso cortar Já pra Já iniciar Na próxima missão Eu vou fazer Os updates Beleza Sozinho Tipo assim Vou só falar O que eu fiz A menos que eu Faça alguma coisa Importante Aí eu despauso Mas Eu vou pausar E a gente consegue Fazer mais uma missão Se for uma missão De direção média Talvez é pra fazer Duas missões médias Por episódio Uma giver Não está nem conseguindo tirar Mas seguinte Vou voar em altitude média Quero fazer um teste Pra ver se vocês Vão sobreviver O frio Aqui Vem pra cá Vem pra cá Tá Olha só Tá vendo Que ele não consegue enxergar É por causa das nuvens Então Tudo isso tem que ser levado em conta Como tem nuvens Ele não consegue Ele não consegue indicar o caminho Cara Isso aconteceu comigo Num Num Alive Tipo Tinha muita nuvem Eu tive que ir pro Pro médio Porque tinha muito bombardeio Cara Muito bombardeio Como é que tá nosso combustível Pra cá Mas tipo Tinha muito bombardeio Mesmo E aí E aí Ela ficou perdida Quando eu fui ver Cara Sério Eu tava quase chegando Na Itália Mano Foi muito longe Não foi literalmente Na Itália Mas foi bem longe Mesmo Por conta desse problema Vamos ligar os negócios Aqui A gente tem gasolina Ainda de boa Não precisa se preocupar Em mudar a gasolina De um tanque pro outro Que dá pra fazer isso Aí para Agora eu não sei Por que que eles ficam piscando Tá vendo Quando você tá trocando Será que tipo Eles ficam Vulneráveis Quando você tá trocando gasolina Que eles ficam assim Não sei E aqui estamos Galera Na missão Cara Não dá pra ver nada Eu só acho Que a gente vai ter que descer Tá Até porque a gente tem que destruir Uma fábrica Vamos lá Dar o rasante Que é legal Ver quando você tá em cima E você dá o rasante E dá o posto de emergência Assim ó É muito legal velho Lá Já vi uns caças Dois caças Não Três caças Vamos estar a postos O Mr. Bin Laden Já pode operar O negócio das bombas Vocês vão ficar aqui no meio Assim que a gente passar A gente bota você lá pra trás Abra a porta Seleciona a bomba Rápido Talvez não dê tempo Agora Eu ia pedir pra subir Mas tá tão perto A próxima base Que talvez nem adiante Sabe Eu vi alguma coisa aqui É a da foto Tá O Chukruti Vem pra cá O cara da bomba Seleciona mais uma bomba Fica pronto aí Que a gente tá chegando Essa missão não vai ser muito difícil Na próxima fase Eu acho que eu vou selecionar A missão Carriot Tá É uma missão bem difícil Eu fiz ela em live Eu consegui passar ela Mas Todo mundo morreu Bem O importante é passar Não é Tá Eu vi as fotos aqui Cara Pior que eu acho que eu não consegui Pra lá Cara Meu A foto tá lá Tá um pouco perigoso Essa foto Né Bem no meio Dos inimigos Eu queria bater a foto Mas não vai rolar Cara Muito perigoso Olha quanto Olha quanto Quanto caça Velho Sterpinho Lari Chega aqui O negócio lá atrás No meio O Ana Eu vou muito dano A sua munição Tá de boa ainda Isso aqui Eu equipei Blindagem Quase todo O avião Então a gente tá tomando Bastante dano ainda assim Ó Alguém caiu Eu queria que nesse momento Da missão Tipo Pra cá Pra gente conseguir Aumentar a velocidade Do jogo Remédio Mas pra que Cara Não precisa de remédio Tá Vai lá Pega Munição Será que não tem como instalar a munição aqui Eu acho que não Cara Isso aqui é o extintor Que a gente consegue pegar Ó Vai lá Conserta lá Ah não Dá pra consertar Ele tá só piscando vermelho Mas não tá quebrado E aí galera Conseguimos executar a missão aí Com sucesso Então Próximo episódio A gente vai começar Eu vou começar a fazer Algumas missões de De risco médio Talvez uma missão difícil Então isso Vejo vocês lá E até Tchau Tchau